óticas precisão sempre saindo na frente quando fala em óculos de sol eu tenho certeza que vocês nunca me viram com óculos de sol nesse estilo mas vocês sabem que eu gostei gente gostei desse óculos de sol ó quadradinha mais moderninha mais para as meninas esse daqui né mas e aí você gostou também eu gostei mas hoje eu vim aqui nas óticas precisão porque eu tenho um recado para você recado solange é verdade um recadinho mês de março presta atenção aqui nas óticas precisão hoje eu fiz questão de vir nessa loja aqui que foi onde tudo começou né que é a loja do coração a laélia sempre fala que aqui é a loja do coração né é uma loja assim que tudo começou aqui então não tem como não ser a loja do coração e a laélia aqui nas óticas precisão vai te presentear nesse mês de março eu não vou falar hoje para você que eu quero deixar você curiosa mas é um presente gente que vale a pena tá para todo mundo que comprar aqui vai ter um presente você vai falar assim não eu tenho que ir naquela loja porque o presente é maravilhoso mas você vai ficar aí com aquele pontinho de interrogação tá porque óticas precisão sempre saindo na frente óculos de sol gente até que eu gostei desse óculos só me deixa mais nova não me deixa tô precisando ficar mais nova gente vai pegando uma idade a gente não quer envelhecer né então mas não tem jeito mas esse óculos ficou ficou show óculos de sol é nas óticas precisão porque porque tem qualidade e tem preço vamos falar das três lojas das óticas precisão a primeira é essa daqui que a loja do coração né que você conhece foi onde tudo começou a segunda é a loja mãe na esquina aqui da lorenço com a quentina com estacionamento apesar que estacionamento você pode usar tanto para loja do coração como para loja mãe né ela ela tá sempre lá atendendo todo mundo com muito carinho com muito cuidado e também atendendo também as pessoas que às vezes estão muito tem dúvida aí eu fico com esse fico com aquele e ela ela há mais de 30 anos cuidando né disso ela sabe te te dá um conselho melhor aquilo que você pode estar adquirindo e também nós temos a loja do shopping é do já o shopping né às vezes você não você tem horário de trabalhar não dá para você ir até as 18 horas você pode fazer na loja lá do já o shopping que é aberta até as 22 horas inclusive lá também tem relógio tem anel de formatura aqui também tem né na loja do coração né tem alianças para você que vai casar né dividem vários pagamentos no cartão então assim eu sempre falo para você que óticas precisão realmente é aquela ótica que cuida né da saúde cuida dos seus olhos porque gente a coisa mais terrível que tem é você mandar fazer um óculos de grau e depois você não conseguir usar te dá tontura te dá isso é péssimo e se acontecer isso na ótica de precisão você vai ter todo o respaldo atrás por trás de você que ela vai fazer o óculos vai ficar nota 10 né porque às vezes acontece não dá muito bem o óculos né mas nas óticas precisão tudo vai dar certo então quando você pensar em óculos pode até falar solante falou para mim se eu falar o nome dela eu vou ter um desconto e você vai ter um desconto sim é só falar ó solante falou que eu quero um desconto você vai ter tá então fica aí para você mês que vem tem presente aqui nas óticas precisão aguarde que eu vou falar o presente aqui da loja mãe tá banho loja mãe não aqui é a loja do nosso querido coração fica a dica para você de hoje e aí e aí e aí